Já estão no porto de Suape, em Pernambuco, os dois maiores navios da Marinha, o Porto Helicópteros Atlântico e o navio Doca Bahia, para dar continuidade às ações de prevenção e recuperação das regiões afetadas pelas manchas de óleo. As embarcações transportaram cerca de 700 fuzileiros navais e mergulhadores, além de viaturas e equipamentos. Os navios atracaram no porto de Suape neste domingo. Os militares receberam treinamento de equipes da Petrobras e do Ibama e vão atuar na limpeza de manguezais e arrecifes. Equipes de saúde também vão investigar a situação médico-sanitária na região.